16 de abril de 2020 está entrando a Jornal Virtual LTV e, como sempre, trazendo os principais destaques de Mato Grosso, do Brasil e do mundo para você. Confere aí. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou na manhã de hoje um novo decreto municipal que, desta vez, dispõe sobre medidas para minimizar os impactos econômicos para a população, no que diz respeito ao pagamento do IPTU e o ISSQN. As medidas representam uma diminuição de 10 milhões em arrecadação para o município e serão executadas pela Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral. Já editei um decreto em que prorrogo o pagamento do IPTU, da cota única do IPTU, com 10% de desconto, sem juros, sem multa, sem correção monetária. Prorrogo até o dia 13 de julho. Se você resolveu, se você quiser mudar o parcelamento ou se você não fez parcelamento algum, você pode entrar no site da Prefeitura ou ir até a Secretaria de Fazenda e fazer um parcelamento em quatro vezes, com o vencimento a partir de setembro. Fizemos a prorrogação do recolhimento do ISS para um tratamento diferenciado para um setor da nossa economia, que representa os micro e pequenos empresários. Estamos prorrogando por 90 dias, prorrogável por mais que 90, o recolhimento do ISSQN. O Governo do Estado está entregando máscaras de tecido e panfletos com orientações sobre o uso e higienização do produto à população em locais de grandes aglomerações. Hoje, a entrega ocorreu em frente à Caixa Econômica da Rua Barão de Melgaço e Receita Federal. A iniciativa faz parte da campanha Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim, que incentiva o uso de máscaras artesanais para evitar a propagação do novo coronavírus. A ação está sendo coordenada pela Secretaria de Planejamento e Gestão, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, e a entrega é feita pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, que já distribuiu cerca de 6 mil máscaras à população e em órgãos públicos do Executivo. Eu queria parabenizar o Corpo de Bombeiros de estar olhando nós aqui, a situação do povo, e de estar distribuindo máscara. Eu já ganhei a minha, queria parabenizar o Corpo de Bombeiros e a ação que está doando, entendeu? A minha simplesmente está folgada, por isso que eu abaixei ela, no caso que ela está caindo. Deus abençoe vocês e nunca deixe vocês desistirem dessa batalha, porque só desiste da batalha quem não tem capacidade de ganhar uma guerra. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim estimula o uso de máscaras artesanais pela população de forma a não prejudicar o fornecimento de máscaras industriais para os profissionais de saúde da rede pública e privada. O secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, garante que não tem desfalque de profissionais na saúde do Estado e afirma que a saída de Mandetta do Ministério da Saúde não mudará nada no Estado de Mato Grosso. Nós temos mais de 3 mil profissionais que atenderam o nosso chamamento e fizeram inscrição para prestar serviço ao governo do Estado. Eu creio que nós não teremos maiores dificuldades, mas profissionais que se afastam ou porque estão no grupo de risco ou que se afastam porque foram acometidos de um resultado positivo de Covid, automaticamente existe uma peça de reposição. Nós convocamos um substituto. O plano de contingência estadual, e ele tem na sua origem também os planos de contingências municipais, como eu disse. Na semana que vem farei uma apresentação ao governo do Estado de como está o cenário de todas as iniciativas tomadas pelo governo do Estado para enfrentamento. Posso assegurar que o cenário nosso é um cenário muito melhor do que muitos Estados. Nós estamos bem nesse planejamento e não muda em nada o nosso planejamento. Continuamos atuando e, logicamente, em consonância com aquilo que decide o Ministério da Saúde, mas com uma personalidade muito especial do governo de Mato Grosso, no entendimento daquilo que nós temos a obrigação de fazer. A Câmara aprovou uma mudança ao texto base da ampliação do auxílio emergencial votado mais cedo pelos deputados. O destaque de autoria do PSB permite que o beneficiário busque o pagamento, mesmo que esteja com seu CPF ou título de eleitor irregular. Neste caso, para o cadastro deve ser usado um documento de registro civil, como carteira de identidade ou de trabalho, ou certidão de nascimento ou de casamento. Escolhido para assumir o Ministério da Saúde, o oncologista Nelson Teich afirmou nesta quinta-feira que não pretende fazer qualquer mudança brusca na política da pasta, mas defendeu o entendimento entre as áreas de saúde e da economia sobre a melhor estratégia de combate à crise do coronavírus no país. Em declaração no Palácio do Planalto, ele disse haver um alinhamento completo com o presidente Jair Bolsonaro, que instantes antes o anunciara como novo ministro. O dólar teve o quarto dia seguido de valorização, influenciado pelo cenário externo, com a moeda americana ganhando força ante divisas fortes e de países emergentes nesta quinta-feira. No mercado doméstico, as mesas de câmbio também monitoraram o processo de substituição do ministro da Saúde e o dólar renovou máximas, coincidindo com o aumento de confirmação da saída. No mercado à vista, o dólar fechou com alta de 0,29%, cotado em R$ 5,25. Trata-se de um excelente remédio, afirma o médico psiquiatra Ciro Massi. Segundo ele, o simples fato de utilizar os músculos da face para sorrir é um sinal para o cérebro liberar uma série de hormônios benéficos, reestimula o coração e a oxigenação, relaxa a musculatura, além de facilitar a digestão e diminuir a dor, possivelmente por conta da liberação de endorfinas, morfina natural. Explica o especialista. Vamos para o nosso boletim diário COVID-19 do Brasil e do Mato Grosso. O número de casos confirmados no país nas últimas 24 horas desacelerou de 3.058 ontem para 2.105 hoje. Dessa forma, o total, o país tem 30.425 pessoas contaminadas pelo COVID-19. As mortes chegaram a 1.924 ante 1.736 na quarta-feira. O índice de letalidade da doença passou de 6,1% para 6,3%. Os dados são da plataforma do Ministério da Saúde. Vamos agora para os casos de Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até hoje 156 casos confirmados de COVID-19, sendo registrados 5 óbitos em decorrência do coronavírus. A quinta morte foi notificada na noite de quarta-feira pelo município de Cuiabá. 46 casos recuperados e 98 pacientes em casa. Sete estão hospitalizados, sendo seis na UTI e um na enfermaria. Vocês que estão se informando do 19 News com todas as informações de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, saibam que tem uma novidade para vocês. Você que está em quarentena, no isolamento social e quer fazer parte da maior programação cultural do Brasil e internacional, temos esse espaço para você sim. São as lives. Você entra no 19news.com.br, escolhe o seu artista preferido ou o seu espetáculo ou a sua palestra, dá o play e assiste com seus familiares. E sempre lembrando, no isolamento social, sem aglomerações, escolha a sua programação preferida e fica com a gente. Boa diversão! E esse foi o Jornal Virtual LTV de quinta-feira. Espero que vocês tenham uma excelente noite e até amanhã.